Não, eu não consigo acreditar no que aconteceu É um sonho meu, nada se acabou Não é impossível, não consigo viver sem você Volte, venha ver, tudo em mim mudou Eu só não consigo mais viver dentro de mim E viver assim é quase morrer Venha me dizer o sorrinho que você brincou E ainda é meu, só meu, o seu amor Hoje mais um dia de tristeza para mim passou Nem o meu olhar, nada se alegrou Sinto-me perdido no vazio e você deixou Nada quero ser, já nem sei quem sou Eu só não consigo mais viver dentro de mim E viver assim é quase morrer Venha me dizer o sorrinho que você brincou E ainda é meu, só meu, o seu amor Eu só não consigo mais viver dentro de mim E ainda é meu, só meu, o seu amor E aí